Plantão de notícias, você, como jornalista, ficou de plantão na porta de um sequestrado. Roberto Medina. Roberto Medina, do Rock in Rio. Eu acho que eu fui o repórter que mais cobriu sequestro no Brasil. Eu cheguei a intermediar sequestro para famílias. É mesmo? É, que tinham... Os policiais me indicavam, falavam, tem um repórter aí e tal. E eu ia lá na casa... Você era o quê? De Estadão? Era do Estadão. Aí, o que aconteceu? O Medina morava na Barra e ele foi sequestrado. Era uma publicidade famosa, o Rock in Rio e tal. E aí, ele desapareceu, foi levado. E eu comecei a investigar o caso dele. E, um dia, o meu chefe de reportagem no jornal falou assim, Maurício, você não acha que ele vai ser solto de madrugada? Eu falei, pô, não sei. Só se tiver contato com a assessoria de imprensa, o sequestrador, pode acontecer. Ele manda à tarde, à noite e tal. Vai para lá de madrugada. Aí, eu fui de madrugada para cada mês.